Salve galera do canal, boa noite a todos, boa noite a todos, aqui é o John, canal Sinuca, sejam todos bem-vindos, peço desculpa pra vocês não poder estar fazendo a transmissão ao vivo, porque devido as fortes chovas aí, estamos com instabilidade no sinal aqui da internet do bar, então eu vou fazer a gravação pra vocês e no mais tardar até amanhã meio-dia eu estarei postando o vídeo completo da primeira etapa do mata-mata, jogo de ida, guarda gaúcha versus barcos amigos, muito obrigado a todos e bom jogo, só lembrando vocês, o jogo sério de verdade vai começar às 8 da noite, até agora a galera só está treinando, soltando o braço, após as 8 horas vai estar valendo, muito obrigado e bom jogo a todos. Tchau. 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 Opa! Pegamos antes! Pegamos antes! Pegamos! Vamos pegar esse 15 já! Cadê o sol? Ficou bem! Meu Deus, bote! Olha isso aqui, bote! Aê! Aê! Sai! Aqui tá, meu viado! Não vai sair bolinha, não! ... ... ... ... ... ... Foi bom! Foi bom! Essa cara foi boa! Até amanhã. 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 E aí 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 O que é isso? Opa! 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 A LATINHÉ NÃO É TORNEÊA! A LATINHÉ NÃO É TORNEÊA! Se eu quero quebrar os lados eu vou trabalhar os lados. Já está vendo o Laquim para a LATINHÉ! Já está vendo o Laquim para a LATINHÉ! Você não é TORNEÊ! Já está vendo o Laquim para a LATINHÉ, não é TORNEÊ! E agora? A LATINHÉ NÃO É TORNEÊ! Jogador de ladinha Jogador de ladinha Latinha na torneia Jogador de ladinha Opa Jogador de ladinha Jogador de ladinha Jogador de ladinha Obrigado. 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 Descantar. Boa. Boa. Meu nome. Meu nome. Alelui. Ei. Ei. Obrigado, pessoal. Vamos começar agora. Quem é que eu me enviei? A gente manda a gente também, né? Não precisa nem ficar muito bem Não precisa ninguém pra eu fazer até A gente tá todo mundo esperando Não precisa nem pra ninguém pra eu fazer até Rapaziada, vamos ficar conversando todos Saia do que quer Só vai ficar de um chamado de um jogado Ah, tá louco e vai lá para lá Acabou que é pra lá que é pra lá que é pra lá Agora que você falou que é pra lá que é pra lá E aí E aí Começou o jogo? Aqui, ó Ó Ó Pio Pio Começou o jogo, só vai E você chega lá Pio 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 E aí, ó, e aí, ó, e aí, ó, e aí, ó. E aí, ó. E aí, ó, e aí, ó. E aí, ó, e aí, ó. E aí, ó, e aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó, 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 e aí, ó. E aí, ó. E aí, ó, 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 e aí, ó, e aí, ó, e aí, ó. E aí, ó, e aí, ó, e aí, ó. E aí, ó, e aí, ó, e aí, ó, e aí, ó. E aí, ó, e aí, ó, e aí, ó. E aí, ó, e aí, ó. Aqui. Nossa. Cura. A maior regração é atar. Primeiro. Vamos lá. Isso me deu azul da máquina. Vai perder meu voto Ei, a hora que vem vai perder meu voto Se começar a clicar no vídeo Se começar a clicar no vídeo É um voto a menos Dois, velho Um voto a menos Um voto a menos Um voto a menos Um voto a menos 899 a vista 185 mensais cada Conjunto box casual 899 a vista 185 mensais Cadeira de praia morso R$ 269 a vista Isso mesmo Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Não pode falar Não pode falar Não pode falar Que tiro foi isso Que tiro foi esse? Não pode falar Gatinho Também Que tiro foi O que addeiro Mão Gatinho Obrigado. 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 2... 2... Saiu, meu. Oi? Percei que saiu e juízo, mas você pode estar fazendo isso. O que que eu falei? Não, não. Não, não falei nada demais, nada que não é fator. Não, não, não. Não acertou a minha filha, mas não acertou a minha filha também. Não acertou a minha filha, não acertou. Se eu jogou a cinco aqui, depois ele acabou de gol. Eu podia ter parado a partida e não ia nem eu. Deixa ele. Ah, dá licença. 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 Ah, dá licença.